Quem não conhece Um docinho bem caseiro Hoje enfeita os tabuleiros Nas festas do interior É tão verdinho Que o olhar da gente vidra Chama-se doce de sidra Com um pouquinho de amargor O amarguinho Que ele tem inofensivo Não é doce, enjoativo É gostoso de comer Mas para mim Doce de sidra É um veneno Apesar dele pequeno Fez tão grande o meu sofrer A história Está tradicional Do meu sertão Juntinho do palanque Uma doceira Cabocla mais bonita Que já vi Seus olhos Eram verdes Eram verdes Tão doce Confesso que até Me confundi A festa A festa se acabou Ela foi embora Os olhos Os olhos Cor de sidra Alguém levou E quando vejo Doce de sidra Em tabuleiro Sinto tanto desespero Do amargo Do amargo Que ficou Oh